Oi gente, hoje é a minha série do Fregnacht Fun. Eu vou jogar no hard de uma música que eu gosto. Bora. Eu vou ver se ela tá certinha do jeito que eu quero. Aí tá certinha. Esse é azulzinho a minha vida, que bom. Isso pra um minutinho, gente. Deixa eu ver se tá no lado certo. E agora nós temos certeza que tá no certo. Seu hard. Bem rapidinho. Que eu faço com a menina ali enlouquecendo simplesmente, né? Eu não vou fazer nenhuma série. E só vai ser mostrando eu jogando como eu sou no hard. Essa fase. Muito difícil. Mas eu consigo acertar bastante. Você entra na nossa setinha agora? 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 até o tutorial tem uma coisa difícil no heart que eu vou mostrar para vocês neste momento eu vou mostrar as dificuldades dessas fases eu vou dar tchau tá bom gente se não vai ser um jogo muito longo esse vídeo não vai ser sério se eu já falei não vai ser muito longo também eu só vou te mostrar essas duas fases se você for algum amiguinho meu se você for uma ori por favor não assista vou deixar vocês ouvirem agora essa parte aqui que é difícil olha isso esse conceito na tela olha se você esperava no heart não né ai também eu vou te mostrar uma quase que eu achava que não existia esse é do senpai essa que eu achava que não existia espera um minutinho deixa eu ver se tá certo tá no heart não aqui é o pronto tem que tá no heart essa é a música muito boa vou deixar vocês ouvirem agora muito difícil pode ligar meu microfone ee o ee o ee o ee o ee o ee o ee é muito difícil desliguei ali o volume sem querer sempre acontece galera esse dia só queria te mostrar algumas coisas que não sabia que eram assim tá bom tchau ai ainda tá perto da pássica tchau esse vídeo foi feito em 2021 tchau